A primeira pergunta é do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Fabinho, você considera que o seu desempenho é melhor nos jogos fora de casa do que nas partidas em casa? Bom, a gente tenta ter o mesmo desempenho, sempre estar bem, independente de onde seja o jogo. Acho que é mais o decorrer do jogo, em casa está sobrando mais bolas, estou tendo mais oportunidades de fazer o gol. E acho que é isso mesmo que está acontecendo. A pergunta do Roberto Santos, da Rádio Clube Recântos. Fabinho, são duas vitórias seguidas, se a equipe conseguir essa terceira vitória, já dá para o elenco pensar em algo mais na competição? Com certeza, esse é o nosso objetivo, sábado tentar fazer um excelente jogo, conseguir esses três pontos, se Deus quiser, ter um bom desempenho para poder sonhar mais alto. A pergunta do João Vitor, da Nova Rádio Jogos. Fabinho, você tem feito gols decisivos em jogos muito difíceis, principalmente fora de casa. Usando como exemplo a vitória de virada contra a chave, onde você guardou dois, e no jogo contra o Sampaio, isso aumenta a sua responsabilidade? Não, eu fico muito feliz em estar ajudando em jogos que são decisivos ali. Eu acho que aumenta a nossa confiança de poder fazer algo a mais na partida, de tentar outras jogadas. E só fico feliz em poder estar ajudando. A pergunta do Júlio César Oliveira, da Pajussara FM. O CRB tem tido um bom aproveitamento nas finalizações. O que fazer para manter essa eficiência nas próximas partidas? Continuar treinando, continuar trabalhando forte. Acho que esse é o ponto para ser efetivo nas jogadas ali. E a pergunta do Felipe Alves, Maceió Esportes. Fabinho, atacante vive de gols, e no CRB você tem conseguido desenvolver bem esse papel? Tornando-se o vice-atilheiro da equipe até o presente momento. Na sua visão, o que foi o primordial para a sua performance, comparando com os times anteriores que você já passou? Bom, cara, acho que o trabalho, né? Tive alguns momentos de oscilação na carreira, e você nunca pode desistir. Tem que continuar trabalhando, trabalhando, e acreditar em você. Em qualquer momento, você sabendo do seu potencial, você pode ter um bom desempenho. Na maioria dos jogos, você marcou o CRB, o que você sente com isso? Fico muito feliz. Acho que, graças a Deus, estão sendo gols importantes. Espero continuar e ter mais chance a cada dia. Bom, é um bom momento que a gente vive, né? Já conheci o Anselmo, acho um grande jogador. E espero que a gente só possa marcar mais gols daqui para frente, e fazer de tudo para ajudar o CRB a chegar na melhor colocação possível. Dos seis gols, você tem a jogada do corrido para o CRB, dois foram com assistência do Anselmo. Você acha que isso é um início, por assim dizer, dessa dúvida de banca aí no ataque do CRB? Bom, a gente trabalha ali, os jogadores da frente, sempre para estar jogando próximo, para tentar jogados, para tentar ser efetivo e fazer os gols. E eu só espero que isso continue. Você é um jogador que tem um bom passe, as jogadas ali saindo bem, vai ser melhor para todo mundo. Fábio, faz a convocação para a torcida Nação Regatiana, que vai estar presente no sábado. O presidente já colocou ingressos promocionais para essa partida para lotar o trafichão. Convoca aí o torcedor e fala da importância, do apoio da torcida nesse jogo de sábado. Nação Regatiana, convoca vocês para esse jogo no sábado. Um jogo muito importante para a nossa equipe. Espero contar com o apoio de todos vocês aí, para a gente conseguir essa vitória aí. Valeu? Vamos juntos nessa.